Ô Vampi, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Palmeiras, porque é o time, atenção, o Palmeiras B... Palmeiras B? Palmeiras, porque não é o time titular, mas... E a gente falou aqui várias vezes que o time do Palmeiras principal, considerado principal, é muito próximo do time do Palmeiras, considerado, digamos assim, uma reserva... Eu acho que tem três times, Wander, que tá falando isso. B, B mais e A. É, também, aí já é um exagerinho, mas que os reservas são muito próximos... Isso é verdade. É verdade, isso tá ajudando pro Palmeiras, tá vivo nas três competições, foi embora, foi jogar contra o Sport. Ah, o Sport tá fraquinho, tá fraquinho, mas ganhou três pontos, e olha aí, já tá respirando pertinho do topo da tabela. Vamos falar do Palmeiras, Vampi? Professor, ontem quando eu saí do jogo do Corinthians, aí eu, correndo pra casa, né, tô vendo o jogo do Palmeiras. Aí, que nem você falou, o time alternativo do Palmeiras, né, a palavra que os caras colocam hoje na time reserva é o time alternativo. Aí você vai pegar o Jailson, que o ano passado era titular absoluto, né? O Jailson e o Vérvito era o terceiro. Jailson, aí pega o Mike, na reserva, mas foi até cogitado agora pra seleção, o Tite até na coletiva falou o nome do Mike. O Luan veio contratado do Vasco pra ser titular, agora chegou o gringo aí, o paraguaio. O lateral esquerdo também não é, tudo bem, a zaga ali, os que jogaram ontem na zaga, o Luan, Luan Gomes e o lateral esquerdo, o Vitor Luiz. Aí tudo bem, a cozinha não, só o Jailson que participou como titular. Aí eu vou pro meio campo, Thiago Santos, sempre foi uma reserva altura, joga com todos os treinadores que tá no Palmeiras. Felipe Melo jogou ontem, titular absoluto, líder do time. Lucas Lima, contratação que veio do Santos, né? Saiu machucado pra ser o cara que vai resolver no meio campo. Aí a gente vai pro ataque. Jean? É, Jean era titular absoluto, Jean é, porque jogou com o treinador. Jean foi titular absoluto, teve problema de lesões, é um cara rodado, campeão no Fluminense, campeão no São Paulo. Tem bagagem, campeão no próprio Palmeiras, tem bagagem. Você pega o Davidson, que foi contratação, pedido do Cuca. É, sim. Né? Cuca. E o Orhan, né? Que veio da Chapecoense, com o status de Nova Promessa, tudo. Até aí tudo bem, eu acho que desse time que jogou, ontem, e você pegar ali, tava votando o Moisés, o Dudu, o Ilha que entrou depois, o Borra, o Eduro da Sena, e o Antônio Carver, né? Sim. E o Marcos Rocha, que hoje você não sabe quem é o titular, se é o Marcos, mas você vê que é time de craque não, mas é time que você bota assim, você escolhe 11, que nem o Fausto falou, A, B ou C, e cada qualquer um, de igual pra igual. E o Sport teve um momento que poderia ter feito o gol. Aí o Filipão veio, o Fausto falou, ó, pega a cavalaria. Tava escutando o Fausto com o Mauro Bete. Primeiro tempo horrível. Do Palmeiras, né? Horroroso. E aí vem a cavalaria, na entrada do Ilha Bigode, já foi logo o gol, o que foi que o São Paulo botou pressão em cima dele, botou pressão em cima dele, o Bruno acabou de falar, o Palmeiras joga 11 da manhã contra o Cruzeiro, que não é nada fácil também. Não é que o Palmeiras vai chegar aqui e ganhar do Cruzeiro, não, a última experiência, e tem dois jogos na sequência, né, no meio de semana, Cruzeiro e Cruzeiro. Mas você não quer moleza não, achar que o São Paulo vai lá pegar o Botafogo, é derrota ou empate certo, não, aqui também não vai ser molezão às horas da manhã, não. Só que o São Paulo já vai jogar sabendo o resultado, né? Jogo difícil, mas o Palmeiras fez seu dever. Foi lá em esporte, que tá pedindo pra cair, como tá pedindo o meu Vitória, como pode tá pedindo hoje Bahia ou Vasco. Tem uma galera ali que tá pedindo pra cair, outra pedindo pra ser campeão. Tem cinco pedindo pra ser campeão, e eu vi o Bruno falando, dez pedindo pra cair. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso, foi seu dever, tá a um ponto do líder. E pega esse líder na semana seguinte também, né, numa sequência, né? Sim, antes das eleições, né? Então, eu acho, tô falando pra todo mundo que eu acho, que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, o Grêmio vai ganhar a Libertadores e o Cruzeiro a Copa do Brasil. O Palmeiras conseguiu uma vitória importante, né? O Palmeiras, ele, é uma diferença que tem que ser feita, ele é o time titular do Palmeiras, ou qualquer um desses dois times, o que tá jogando nas Copas e o que tá jogando no Campeonato Brasileiro. São times equivalentes aos outros melhores do Brasil, né? São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, enfim. Mas o Palmeiras tem dois times muito parecidos, né? E esse acaba sendo um diferencial. Por isso que dos times que estão envolvidos em várias competições, o Palmeiras é o único que está realmente vivo nas três, né? O Cruzeiro também tem três competições, mas no Brasileiro ele tá fora. O Palmeiras, ele está jogando, o Brasileiro, e cresceu no Brasileiro com esse time. Foram poucos jogos em que o Palmeiras usou o time que tem jogado no meio de semana no Brasileiro. Então, esse time já é o suficiente pro Palmeiras brigar. É um time mais ou menos do mesmo nível que os outros, e quando precisa, ele usa o William, como usou ontem, usa o Dudu, usa o Moisés, usa o Bruno Henrique, enfim. Então, o Palmeiras, pelo tamanho do elenco, tá conseguindo levar as duas competições, as três competições. Quase, os jogadores que jogam no fim de semana não jogam no meio de semana, ele tá encostando. Ele não é muito superior, mas ele tem dois times ali. Acho que a média dos melhores jogadores do futebol brasileiro é a nota 6-7. E o Palmeiras tem dois times com nota 6-7. Acho que o risco que tem é que o Palmeiras vai sempre no limite. Acho que o time, ele sempre joga menos do que pode. Contra o Colo-Colo, fez um gol, recuou tudo, tomou um sufoco que não precisava tomar. Ontem também, o Palmeiras, eu acho que aí também, o estilo do treinador, ele às vezes recua excessivamente. Dá pra ele jogar mais. Se ele jogasse um pouco mais, daria pra ele ter mais tranquilidade até nos resultados. Quando você vai no limite, às vezes o limite vai pro outro lado, né? Contra o Cruzeiro, tomou um gol no início e não conseguiu reagir. Então, tem esse problema de jogar sempre no limite. E a tabela dele agora, nas próximas cinco rodadas, ele tem São Paulo, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo. Só o Ceará, que é lá de baixo. Então, ele vai ter aí um momento que ele pode definir a vida dele. Contra quatro das principais equipes do país. Está vivo nas três. Vivo nas três, o Palmeiras. Diga, Fausto. E, aliás, pode fazer história, né? Porque nenhuma equipe conquistou Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro no mesmo ano. O Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e o Brasileiro, né? E foi o último que conquistou isso? Não, não. O São Paulo? Não, não. Não foi, né? Eu não lembro. Só o Cruzeiro, né? Só o Cruzeiro, não é muito... É, então. Mas são três títulos fortíssimos, né? Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pode conquistar. E, como o Vanderlei falou, está muito vivo mesmo. Nas três competições do time do Palmeiras. Também acho que o Palmeiras tem um time A, um time B. Dois times qualificados, né? O time A, evidente, melhor do que o time B. Quando precisa de uma forcinha, tem um B mais aí. Que são as entradas de William, de Dudu, de Moisés, de jogadores diferentes também, que fazem parte do time A. Como foi ontem, o William ajudando no final da partida. Marcando no seu primeiro toque na bola, marcando o gol para a equipe do Palmeiras. E o Palmeiras colando no líder São Paulo Futebol Clube. Outra história que fala muito, né, Vanderlei, que o pessoal fala muito. Ah, o time não está focado na competição. Não é a prioridade, o Campeonato Brasileiro. Não é prioridade até chegar. Quando chega para brigar, passa a ser prioridade também. Pode ter certeza que o Palmeiras não vai... Eu já ouvi, Burburinho, aí que o Palmeiras pode usar time, dependendo de resultados de meio de semana, pode usar time alternativo diante do São Paulo. Eu acho quase impossível isso. Uma partida entre São Paulo e Palmeiras valendo uma liderança de Campeonato Brasileiro. Acho impossível e acho que seria uma burrice o Palmeiras fazer isso. Porque o Palmeiras tem totais condições de conquistar também o Campeonato Brasileiro pelo elenco que tem. Então, o Palmeiras hoje está vivo no Brasileirão, vai focar no Campeonato Brasileiro. Não é louco de deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Está vivo na Copa do Brasil, acho uma tarefa mais difícil e tem a Libertadores da América. Se eu pudesse apostar em títulos, acho que, na minha opinião, a Libertadores da América, pelo Felipão, porque é um cara que conhece Libertadores da América e sabe como vencer um torneio como esse. A Copa do Brasil, o Palmeiras perdendo dentro de casa foi complicado, porque para reverter esse jogo no Mineirão vai ser complicado. E o Campeonato Brasileiro, acho que o Campeonato Brasileiro também tem sângeis. Então, desses três, dois têm grandes chances de conquistar o time do Palmeiras. E faz tempo que um time do Palmeiras está devendo isso, porque a gente fala, né? Pelo investimento, o Palmeiras ainda fez pouco. Então, dois títulos dessa grandeza para o time do Palmeiras seria realmente uma baita de uma premiação. Então, o Palmeiras ontem fez o seu dever com a ajuda dos seus titulares e é isso que importa. O campeonato está devendo tecnicamente, mas em termos de emoção não está devendo não.